O Cristo Eucarístico vive reino no meio de nós. Ele vive no sacramento da comunhão. Ele vive no catecismo, Ele vive na Santa Missa, Ele vive no amor de Deus. Que reúne a todos no amor de Cristo para a comunhão e a salvação. Pois Jesus Cristo é o Salvador.